Olá minha gente, sejam todos bem vindos ao canal Sertão da Gente Hoje o tempo é fechado aqui em São José do Belmonte, vou estar mostrando aqui para vocês Nesse momento está chuva escando Aqui galera, é na laje da minha casa Vou estar mostrando para vocês o tempo aqui, como é que está aqui em São José do Belmonte Quero agradecer a cada um dos inscritos aí do canal Sertão da Gente Já chegando aí a marca de mil inscritos, falta pouco galera Peço a você que não é inscrito no canal, se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo aí com os amigos E vamos bater essa marca aí galera, de mil inscritos aí no canal Tá pertinho galera Falta pouco, falta pouco para a família Sertão da Gente Batei a marca de mil inscritos no canal Sertão da Gente E hoje o tempo está assim galera, nublado, chuviscando Acredito que logo logo vai começar a chover aqui em São José do Belmonte Comenta aí galera, até onde esse vídeo está chegando aí Comenta aí, deixa aí nos comentários, isso ajuda bastante Comenta aí galera, deixa aí sua cidade aí no comentário aí O repórter Sertão agradece Logo logo vai chover aqui em São José do Belmonte Tempo nublado, está chuviscando nesse momento Imagem bacana aí, você está matando a saudade de você que está fora aí de São José do Belmonte Receba aí o abraço aí do sertão da gente, da família Sertão da gente Receba aquele abraço bacana Que Deus abençoe sua vida Você que está fora de São José do Belmonte Deixa aí nos comentários aí, a cidade que você está Esse vídeo aí é para vocês matarem um pouco a saudade aqui Da nossa querida São José do Belmonte O tempo aqui está fechado, está chuviscando Nesse exato momento Dia 29 Do 11 de 2022 Vídeo curto aqui galera, só mostrando o tempo Nublado Chuviscando nesse momento, daqui a pouco vai cair água Até o próximo vídeo galera, que Deus abençoe cada um de vocês Tchau Tchau